Vamos para a região nordeste, na BR-116, em Teoflotone. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de pedras preciosas sem documento fiscal para comercialização. Os materiais estavam dentro de um carro de passeio, de cor branca, com placas de governador Valadares, e nele havia três ocupantes. Ao realizar consultas dos documentos, um dos indivíduos constava ter passagens pelo crime de descaminho. Ao ser questionado se portava pedras preciosas, o condutor afirmou que estava transportando a mercadoria, mas que não tinha a documentação, e que trabalhava no ramo de pedras preciosas, sempre fazendo esse trajeto, Teoflotone, governador Valadares. Em virtude da sonegação fiscal, foi acionada a Secretaria de Fazenda de Teoflotone, que fez o recolhimento da mercadoria para atuações, para autuações e a emissão dos devidos tributos.